Sejam bem-vindos ao canal Fans Rappers Está no ar mais um dia de notícia dos maiores rappers e celebridades do mundo Agora aperte o botão para deixar o seu like e vamos para o vídeo Lembrando que o áudio narrado por mim se encontra em português e a legenda em inglês Justin Haley fazendo compra no Shopping Beverly Hills, veja Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora Fiquem ligados nos próximos vídeos sobre os maiores rappers e celebridades do mundo Muito obrigado e fiquem com Deus Tchau 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 Tchau